Vereador Leonardo do Sindicato Vereador Pedrão A instalação de postes de iluminação na Avenida Chicon, no loteamento João Mendonça, bairro Nova Jerusalém Vereador Agnaldo Teixeira Indica ao seu prefeito que seja instituída a política municipal de desenvolvimento rural sustentável no município de Teixeira de Freitas Vereador Arnaldo Ribeiro Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja realizado o posteamento na rua Manuel Pedro da Silva Neto, Félix Correia, altura do número 205, no bairro Castelinho Requerimento número 09, barra 2017 Requer cópia integral do contrato acompanhado da documentação comprobatória referente à empresa vencedora da licitação do posto de saúde do bairro Castelinho Vereador Ronaldo Cordeiro Indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação asfáltica da Avenida Deolizano Rodrigues de Souza, no povoado de Jardim Novo, neste município Indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação asfáltica das ruas do povoado de Vila Marinha, neste município Vereador Erlita Freitas Indica ao seu prefeito que seja feito o patrulhamento da estrada da comunidade Arara Requerimento número 10, barra 2017 Requer cópia do quadro de funcionários, cargos e seus respectivos salários contratados no ano de 2017 Vereador Antônio Marques Indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação asfáltica das ruas Vitória, Henrique Brito e São Benedito, que estão localizadas no bairro Nova América Vereador Juvenal das Laranjas Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja realizada a revisão e ampliação da iluminação pública nas ruas Mirueira, Águas Claras, Itália, Macaíba, Graciliano Viana e Trajano Ferreira Santos, no bairro Bela Vista Indica ao seu prefeito que o ônibus da Santa Clara volta a transitar na rua Jacarandá, no bairro Bela Vista Vereador Darlando Mercadão Indica ao seu prefeito que troque as lâmpadas queimadas no mercado Timóteo Algebrito e no mercado Caravelas Vereador Adriano Souza Indica ao seu prefeito a instalação de placas educativas de trânsito e faixas de pedestres na rua Quintino Lima, no bairro Jardim Caraípe, em frente à Associação dos Deficientes Físicos, Idosos e Carentes do Extremo Sul da Bahia Indica ao seu prefeito a pavimentação asfáltica das ruas Antônio Freitas Correia e Domingos P. Rios, no bairro Santa Rita Vereador Ailton Lacerda Indica ao seu prefeito a infraestrutura e pavimentação asfáltica nas ruas Egberto Rabelo Pina e José Garcia Leal, no bairro Redenção Vereadores Marcos Bellitardo, José Mendes, Jonathan Molar, Valci Vieira e Sargento Berg Indica ao seu prefeito a doação de um imóvel situado na Avenida das Nações para a 87ª CPM, Companhia Independente da Polícia Militar Vereador Jonathan Molar Indica ao seu prefeito a criação do Conselho Permanente Municipal de Fiscalização dos Servidores Públicos, Leis Municipais em Teixeira de Freitas e da Outras Providências na forma de anteprojeto Indica ao seu prefeito a criação do Conselho Municipal de Fiscalização dos Direitos Humanos e Cidadania no município de Teixeira de Freitas e da Outras Providências na forma do anteprojeto Vereador Marcílio Goulart Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita as trocas das lâmpadas queimadas na ruas 5, 4 e 6, no bairro residencial Antônio Costa Filho Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita a limpeza das ruas 4 e 5 e na avenida do bairro residencial Antônio Costa Filho Vereador Valci Vieira Pedido de providência que solicita ao seu prefeito a canalização da rede de esgoto que corre a céu aberto localizada na Rua das Flores no bairro São Lourenço Pedido de providência que solicita ao seu prefeito a pavimentação asfáltica da avenida Uirapuru e Rua Águas Claras no bairro Monte Castelo Câmara de vereadores de Teixeira de Freitas Transparência e Cidadania Acesse o nosso site Camara довольноvoa Camaracuário Camaracuário www.câmaracuario.br Vê meu canal Ostina Guarda